Olá, tudo bem? Ai gente, hoje eu vim falar de uma coisa tão legal, tão simples. A gente já sabe contratipo, perfume dupe, e agora vamos falar sobre os perfumes flunkers. Eu vou trazer um exemplo bem rapidinho. Ah, mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa pulseira aqui, deixa eu até tirar, ela fez um sucesso tão grande, e ela apareceu tão pouquinho, eu vou tirar aqui. Gente, essa pulseira não é prata, essa pulseira é biju. Eu comprei numa lojinha e eu não tenho problema nenhum. Eu uso ouro, eu uso prata, eu uso biju, e ela eu acho linda, sabe por quê? Porque aqui tem, aqui olha, vamos ver se foca. Tá vendo? Fraternidade. O que seria do ser humano sem fraternidade? Entendeu? Eu me apaixonei. E vou fazer sim, essa plaquinha em, eu vou fazer essa pulseira em prata. Vou sim. E ela tem esses, esses negocinhos aqui, eu acho bonitinho. Essa, essa, esse aqui, ó. E, e várias outras, outras eu acho bem bonitinho. Esse coqueirinho, música, quem é que não gosta de música? Gente, eu gosto de perfume, mas eu não vivo só de perfume, não. Eu, e, eu gosto de pesca, eu gosto de, de biscuit, eu gosto de, de jogo, eu gosto de game, eu gosto de, e por isso eu sou assim, dessa forma que eu sou. Eu uso as coisas que me dão vontade, eu misturo prata com biju, não tem, ó, não tem essas frescuras. Pra mim, eu gostando, tá bom. Se, tem gente que não pode usar, né, bijuteria. Eu posso, e a minha pulseirinha fraternidade está aqui. Vocês me perguntaram, e aqui está, é essa lindeza aqui. E, eu vou fazê-la em prata, brevemente. É, tô procurando só uma pessoa, porque a pessoa que eu confio, tá de férias. E, sei lá, que férias é essa que não volta nunca. Mas, vamos lá, o que que é perfume flanca? Ó, aqui tá. Vocês já sabem que eu amo o Arian, da casa Thierry Mugler. Thierry Mugler. Que não, chique. Esse aqui é o primeiro, esse é o primeiro, primeiro, o Arian. Então, aí, chega alguém que fala assim, Ah, eu quero o flanca do Arian, da casa Thierry Mugler. Ou qualquer flanca, eu quero o flanca do Poison. E por aí vai. O que que é flanca? Hã? O que que é isso? Eita. É. Não, gente. O flanca é simples. Ninguém é obrigado a saber esses termos que a gente usa. Flanca é o seguinte, esse aqui é o primeiro, certo? E, a partir desse, vieram outros, de várias casas. Por exemplo, eu tenho o Alien, e como eu sou apaixonada pelo Alien, eu uso esse aqui mais no período da noite. E, durante o dia, eu uso o Alien Aqua Chic. Esse aqui, esse tem uma nota de gengibre linda, e ele é menos, eu não vou dizer que ele é menos bomba, eu vou dizer que ele é mais refrescante, porque o Alien tem um jasmin maravilhoso. E o Alien Aqua Chic é um perfume delicioso, e também pode ser usado à noite. Então, este é o primeiro, e este aqui é um flanquer do Alien. E existem, existem mais outros flanquers. Assim como eu poderia dizer sobre perfumes nacionais, por exemplo, a linha Egel, do Teo Boticário. Não tem o Egel? O primeiro foi o Woman, aí depois veio o Dut, eu não vou dizer assim, eu tenho alguns que eu gosto. Vou trazer para vocês, para vocês verem a minha coleção de Egeos. Dut, o primeiro foi o Egel, aí depois veio, acho que foi o Dut, aí o Choque, aí veio aquela coleção, no tempo do Dia dos Namorados, há um tempo atrás. E assim, o primeiro é o perfume referencial, e os demais da linha são flanquers. Então, é isso, quando alguém te falar, ah, eu comprei um flanquer de tal perfume, saiba você o que é. Nada mais é do que o perfume da mesma linha, inspirado no perfume. Quer ficar deitado? Fica, neném. Hoje eu estou de boa, vou até acender essa luz aqui. Deixa um like para mim, se inscreve no canal Aurea Castelli. Vamos acender essa luminária, que vocês chamam de plaquinha. Um beijo e até a próxima. Ah!